Olá, sejam bem-vindos ao canal Marina Cacau e Famosos. Bruna Gomes lançou a sua linha de batons, vejam. A próxima sessão de Autógrafos vai ser no Porto, 8 de julho. Não se esqueçam, Mar Shopping. Gostaram? Então deixem um like, sigam o canal, comentem, partilhem, ativem o sininho para receber todas as novidades e sejam muito felizes. Muito obrigada por assistir. Até já!